Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e, gente, aconteceu, demorou, mas chegou o meu momento. Os humilhados foram exaltados, ou nem tanto assim, né, gente? Mas eu finalmente recebi a minha caixa da Nerd ao Cubo! Graças a Deus, gente, demorou, demorou, deu tudo errado, mas no fim, deu tudo certo. O início de um sonho, no fim, deu tudo certo, né, gente? E, assim, eu evitei ao máximo ver os spoilers da caixa. Eu sei de alguns itens já, que o pessoal andou me mandando foto, porque todo mundo recebeu, menos eu, né? Mas eu mesma não vi, tipo, a caixa, como ela tá. Então, assim, eu vou fazer um unboxing aqui e vai ser um unboxing misturado com um react também da qualidade dos produtos, né, gente? Porque uma coisa você também vê em foto, outra coisa você vê na sua mão os produtos, tá bom? Então fica até o final desse vídeo e, se você recebeu a sua caixa da Nerd ao Cubo, me conta nos comentários o que você achou. Antes de eu começar a mostrar, já se inscreve aqui no canal, já deixa o seu like. Eu tô fazendo esse vídeo com muito amor pra você, super atrasada, porém com muito amor, tá bom? E compartilhe o nosso canal com os seus amigos pra que a gente possa continuar crescendo aqui no YouTube. Bom, gente, vamos lá. Ó, eu tô com a caixa aqui no meu colo. Eu não tenho como... Eu não tenho aqueles negócios de mostrar com milhões de câmeras pra vocês aqui, tá bom? Mas eu vou abrindo e vou mostrando pra vocês conforme eu for tirando os itens. Então, ó, a gente vai tirar a luva primeiro aqui, ó, tá vendo? Essa luvinha aqui... Hum, olha aqui. É quase um strip, né, da caixa. Olha só, gente, que linda, traz. Ai, eu amo essas coisas, gente. Porque, né, tá escrito coisa em japonês, né? E eu amo, ó. Gente, ó, tá tendo uma obra aqui, vocês não ligam até se ouvir um... Saco. Enfim, então vamos lá, gente. Vamos seguir aqui com o nosso unboxing. Então, aqui tá o neném, ó. Até balançou coisa aqui dentro. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tá. Vamos, então, abrir aqui. A gente vai... Abrir aqui. E eu vou abrir aqui pra vocês... Eu não sei o que tem. Eu não vi ainda. Eu vou abrir e vou ver pela câmera. Olha! A minha plaquinha já veio consertada. Será que é por isso que atrasou? Não, não é por isso. Vocês acham que atrasou, eles aproveitaram, né? Então, vamos lá, gente. Por quê? Eu já vou comentar da plaquinha logo pra gente já tirar esse... Esse... Esse item da jogada, tá, gente? Mas é o seguinte. Muita gente que tava recebendo essa plaquinha, ela tinha vindo escrita errada. Veio com um C só, né? É o erro mais comum do universo. Até uma marca de roupas, uma loja de roupas, né? De departamento. Errou também na hora de escrever Raccoon City numa camiseta, né? Então... Bom, enfim. Geralmente o pessoal ou escreve com um C só, ou com um O só. Já vi só com um C e com um O também. Enfim, é complicado, né? Mas, enfim. A minha já veio consertada, tá? Então, já veio com os dois Cs e os dois Os. Muita gente recebeu com um C só. Então, pelo menos valeu a espera, né, gente? Já veio consertadinha aí a minha placa. Eu vou até abrir, ó. Eu vou tirar do saquinho. Pra gente ver, ó. A qualidade. É um metal. E eu, né, vou colocar aqui no nosso cenário. Não sei ainda onde, porque não cabe. Mas eu vou procurar um lugar pra colocar. E eu gostei bastante, assim, viu, gente? Da qualidade, da impressão. Tá bem bonita. E isso é importante também. Não erraram a ordem do Umbrella aqui, tá, gente? Porque, às vezes, tem gente que coloca errado. Eu mesmo já cometi esse erro, tá? Mas o certo é o vermelho, tipo, norte, sul, leste e oeste, tá? E aqui, branco. Nas laterais tem que ser branco. Então, esse erro eles não cometeram muito que bem. Vamos lá, então. Então, deixa eu tirar aqui o plastiquinho. Vamos lá. Próximo item é uma moeda colecionável. Edição limitada de Resident Evil. E atrás aqui, ó, né? Tem o pacotinho deles. E vamos abrir aqui também a moeda. A moeda. Vamos abrir a moeda. Olha! Ela é pesadinha. Eu amei! Vamos ver se vocês conseguem ver. Vamos ver se vocês conseguem ver. Ai, gente. Gente, eu sou a péssima blogueirinha, gente. Ó, mas aqui, ó, símbolo do RPD. E eles colocaram a frase do Brian Irons, ó. É, quer dizer, quase isso, né? Ninguém, ninguém vai sair da minha cidade. É, everyone's gonna die, né? Essa frase tá certa. De cima não, mas tá bom. Ó, e aqui, né, ó, desse lado, a Umbrella, né, ó. Claro. É. Porque, no fim das contas, gente, é isso, né? É, o RPD, né, é, de um lado é a Umbrella e do outro é a Força Policial, né? Então existe a corrupção, né? E é uma moeda. Faz todo sentido. Eu tô até filosofando sobre os itens aqui. Eu vou até colocar ele no lugar aqui. Ok, vamos pro próximo item, que é... Vou deixar a camiseta por último. Capa de almofada, edição ilimitada, ó. O símbolo dos Stars, né, ó. Aqui, Resident Evil. Resident Evil. Então vamos ler. Vamos lá, vamos ler, vamos lá. Olha, veio duas capas, gente. Uma da Umbrella. Uma capa de almofada da Umbrella. Ó. É assim, né? O zíper pra cima, ó. Entendo? E aqui, ó. Resident Evil. Muito bem. O que mais? Vamos ver. Tem outra capinha aqui. Ai, essa aqui é linda. Ainda bem, porque eu já tenho uma almofada da Umbrella, que era da falecida fábrica nerd. Ai, ótimo. O cotovelo. Olha só. Então agora tem o dos Stars também. E atrás, ó, também, ó. Resident Evil. Eu gostei do material, do, do, da capa da almofada. Eu achei um bom material, né? Então, muito que bem, senhores. Vamos ver o que mais que tem aqui nesta caixa. Eu já tô derrubando tudo. Ai, meninas. Eu queria tanto ser uma blogueirinha. Gente, olha o seguinte. Eu já tenho esse livro. Então, talvez eu sorteie, né? Eu já tenho esse que eu recebi da Editora Europa. Inclusive, eu gravei um vídeo que não veio ao ar ainda. Por quê? Porque eu me enrolei? Sim. Mas depois eu vou mostrar alguns livros de Resident Evil que eu recebi novos da Editora Europa. Mas, de qualquer forma, eu já tenho esse aqui. Foi um dos que eu recebi. Então, eu acho que eu vou até sortear depois esse aqui, né? E vamos ver, tá bom? Então, vem um livrinho. E esse livro é maravilhoso, tá, gente? Ele é maravilhoso. Vem uma camiseta. Vamos ver a camiseta. Tem uma outra caixinha, mas eu acho que eu vou mostrar a camiseta primeiro. Como eu sou muito pequititinha, né, gente? Eu tenho 1,50m de altura, né, gente? Então, eles me mandaram a PP, né? E ainda assim, eu acho que é grande pra mim. Mas, eu vou usar assim mesmo. Gostei da estampa, hein, meninas? Gostei, porque tem tudo a ver comigo, ó. É tipo tudo que você precisa pra sobreviver, né? RPD. Realmente preciso disso, né? Tipo o TPJ, uma torta pra jaiminho, então. Realmente preciso disso. Ok, ó. Um spray, uma arma, né? Umas muniça, um isqueiro, umas ervas, uma faca. É, ó. Winky Ribbon. Muito bem. Eu gostei, cara. Nossa. E a malha é bem boa. A malha é bem boa, viu, gente? Ó. Aqui, ó. Aqui dentro tem, ó, as informações, né? Galera de ao cubo, né? 100% algodão fabricado no Brasil e licenciado pra uso. Então, são produtos licenciados, por isso que eu faço questão de divulgar, porque assim a gente vai ter mais produtos licenciados e a gente não precisa ficar recorrendo a produto importado, que aí sai muito mais caro, né, gente? E por último, e não menos importante, tomar caixinha branca. Vamos abrir, vamos ver o que tem aqui. Ai, meu Deus! Eu amei! Uma garrafinha de água, que é um spray. É um spray. Eu já tenho um spray aqui. Deixa eu ver se eu consigo me mexer. Eu já tenho um, agora eu vou ter dois, gente. Eu vou ter dois sprays. Esse aqui eu recebi de um inscrito, o Evandro Carlesso. E agora eu vou ter esse aqui também, que é uma garrafinha de água, né? E, tipo... Eu não sei abrir assim, mas, enfim, você enche ela aqui, né, ó. Você enche. Isso é meio vândalo, gente, com as coisas. E que você abre, olha. Você abre, né, tipo, aquelas garrafinhas de academia, sabe? E você leva ela assim, ó. Você pode até amarrar e levar, né? Pendurar ela, levar ela penduradinha, ó. E aqui também, ó. Resident Evil, ó. Tudo licenciado, né? Pela 2Play. E aqui, ó. Também bem impressozinho. Tipo, não é um adesivo, não. Ele é impresso na própria caixinha, né? Na própria latinha. Gente, eu gostei demais, tá? Desse kit aqui da Nerd ao Cubo. Demorou, mas eu acho que acabou valendo muito a pena a espera, porque a minha plaquinha já veio corrigida. Então, eu agradeço demais a Nerd ao Cubo pela parceria, porque eu fui uma das parceiras de mídia deles. Então, muito obrigada pela gentileza de já me mandar com a plaquinha corrigida. Porque eu fiquei pensando nisso. Nossa, ainda vai receber a plaquinha corrigida e tudo. Pelo menos a minha já veio corrigida. Então, muito obrigada mesmo ao pessoal da Nerd ao Cubo pela confiança, pela parceria. E todo mundo, né, também, que me mandou as fotos. Eu sei que foi com a melhor das intenções. Eu não tinha recebido a minha ainda. Mas eu olhava, gente. Eu meio que olhei e pensei, ó. Ai, meu Deus. É um spoiler. Mas, muito obrigada mesmo. E eu fiquei muito feliz de ver um produto licenciado. Aquilo que eu falei. A gente tá sempre tendo que recorrer a produto importado. Então, sai muito mais caro, não é mais que o dólar a 5 conto. Então, é sempre bom ver essas coisas acontecendo aqui no Brasil. Eu fico realmente muito feliz. E milito por isso, sim. Por isso que eu fiz questão de aceitar essa parceria com a Nerd ao Cubo e tudo mais. Porque, cara, é isso. A gente merece, sim, ter produtos de Resident Evil no Brasil. Porque a nossa fanbase aqui é gigante. E acho que a gente merece até mais. Então, quem sabe aí a Nerd ao Cubo não faz uma próxima caixa de novo no futuro. E isso abre precedente também aí pra outras empresas também fazerem produtos licenciados. Olha aqui, senhor McDonald's. Eu quero meu Mc Lunch feliz de Resident Evil um dia, tá? Quero ovo de páscoa de Resident Evil. Não posso comer? Não posso comer. Mas eu vou comprar, tá? Kinder ovo de Resident Evil. Eu quero tudo de Resident Evil, tá, gente? Então, é isso aí. Vamos torcer pra que no futuro, então, a gente tenha mais produtos de Resident Evil aqui. Gente, não esquece que vocês podem nos apoiar no padrim.com.br barra Resident Evil Database a partir de R$1,00 por mês no cartão de crédito. Sendo membro aqui do canal do YouTube, inclusive, vai ter sorteio de Natal. Logo, logo, eu vou mostrar. Fique ligado nas lives aqui do canal que eu vou mostrar o que a gente vai fazer de sorteio de Natal. Tanto aqui, quanto lá na outra plataforma de cor roxa também. Cujo link está aqui na tela pra vocês e também está no primeiro comentário fixado. Então, já segue lá. Dá o seu sub do Prime pra você ter mais chances no sorteio, tá bom? Tô pensando até em fazer sorteio extra. Só pra membros, só pra sub. E sorteios pra geral também. Porém, membros e subs sempre vão ter vantagem, né, gente? Porque, afinal de contas, estão ajudando aqui. É o que ajuda a manter a gente a continuar produzindo e entregando conteúdo gratuito. E eu acredito que de qualidade. Então, eu faço o melhor que eu posso pra trazer o melhor conteúdo pra vocês. E, como eu disse, militar pra que a gente possa continuar tendo aí produtos licenciados de Resident Evil e tudo mais. Eu vou ficando por aqui porque a serrinha voltou em mim, né? Então, eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo. Até o próximo vídeo e... Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto